Olá, o nosso podcast do CRO Talks começa agora, já está no ar e hoje nós temos um participante aqui muito especial e nós temos também a doutora Jaqueline Silva Santos que vai fazer e conduzir essa conversa aqui junto comigo, né doutora Jaqueline? Isso, e é uma satisfação, viu, Aretuza, porque a pessoa que está aqui conosco hoje é nada mais, nada menos que a Luísa. Ah, Luísa Drummond, cirurgião dentista, escritor, o que mais gente? Fundador de uma instituição, é isso, doutor Luísio? É isso. Que bacana. Uma fundação hoje, né? A fundação, mas antes da gente entrar nesses detalhes aí, eu quero conhecer um pouquinho da sua história, fala pra gente, o senhor é daqui de Ouro Preto, nascido em Ouro Preto, conta pra gente. Olha, eu sou ouro pretano e sou a quinta geração de dentistas, o meu tataravô, meu bisavô, meu avô, meu pai, eu e a minha filha também é dentista. Que história, doutora Jaqueline, já começa aí. Eu sou a quinta geração. Gente, é uma história querida de odontologia na vida de uma família. Quanto caso pra contar aí. Ave Maria, em nome de Jeová. Que bacana. Bom, então essa paixão aí pela odontologia, fazer pela população, pelas pessoas, tá no sangue. Tá no sangue, é cromossômico isso. Que bacana, doutor. Porque nós vivemos num país de terrível desigualdade, né? É verdade. E aqui em Ouro Preto, 72% aproximadamente da população são afrodescendentes e pobres. Vivos negros. Pobres. E aquilo me incomodava muito, porque o meu avô, por parte de mãe, era um comerciante muito poderoso, tinha muitos empregados e eram negros. E os negros não tinham dentes. Por quê? Porque o consumo exagerado de carboidrato, não tinha muita orientação, não tinha poder aquisitivo pra resolver o seu problema num consultório privado. E aquilo me incomodou muito desde criança. E eu tive a felicidade de ter uma mãe negra. Olha só! A minha mãe, adoentada, e apareceu na nossa vida uma pessoa que viveu conosco a vida inteira. Então, por um dever de consciência também, por ter formado. Que bacana. Ter minha formação acadêmica em escola pública, eu acho que eu deveria devolver o que eu recebi. Isso é muito importante. Isso é um dever de todo cidadão, que recebe esse benefício, de devolver à comunidade, à população, aquilo que ele recebeu gratuitamente. Nossa, doutor! E por isso, esse fato aí da idealização de uma fundação... Tão logo que eu me formei, aquilo começou a me causar... As ideias? As ideias começaram... E eu tive a felicidade de ir para a católica, para a formação do curso de odontologia da PUC. E através de uma pessoa sensacional, que se chama Eugênio Villarça Mendes... Adoro! Que é um homem, que é a maior autoridade hoje, para mim, em odontologia pública, odontologia social. O livro dele é maravilhoso. Construção Social da Atenção Primária em Saúde. Ele é um pensador, né? É um pensador. E eu fui influenciado por ele. E tão logo eu tive condições materiais de iniciar o trabalho, eu comecei a construir unidades na periferia de Ouro Preto, na zona urbana e na zona rural. Temos 10 unidades hoje construídas. Isso é muito bacana, né, gente? Isso é muito bacana. E a fundação tem nada mais, nada menos do que 32 anos. 32 anos. 32 anos. E atende a toda a população? Como é que é? Como é que é feito esse trabalho? As nossas normas estatutárias são definidas em atendimento a crianças pobres de periferia. A partir dos seis meses de idade até os sete anos. Só que nós não conseguimos terminar, finalizar o atendimento aos sete anos. Porque e os problemas ortopédicos? E os problemas ortodônticos que aquela criança apresenta? Então a gente dá continuidade. Então tem crianças de 17, 18 anos, 20 anos, que ainda não terminaram, crianças que não terminaram o tratamento, que a gente mantém. Porque a nossa bandeira é formação de consciência sanitária e resgate da cidadania. Mas a gente oferece todas as especialidades. Todas. Nós temos 12 dentistas, todos especialistas, que trabalham na fundação. Aretuza. Isso é coisa de primeiro mundo. Isso que a Luísa trouxe agora é muito importante porque eu tive a grata satisfação de conhecê-lo aqui durante a segunda semana de Tiradentes da Doutologia Nacional, que está acontecendo aqui em Ouro Preto. Na verdade, eu conheci primeiro a minha colega dentista, que por sinal é filha dele. E tive a grata satisfação de conhecê-lo. E foi aqui, no congresso da segunda semana Tiradentes da Odontologia Nacional, promovido pelo nosso Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, que eu tive a oportunidade de estar conhecendo o trabalho que a Fundação Sorri realiza aqui em Ouro Preto. E aí eu conheci outras colegas dentistas ontem, junto com a sua menina, Luísio. E esse trabalho, olha o que vai resultar da gente ter conhecido o Luísio. Inclusive, eu fui agraciada com um livro dele, autografado por ele. Ah, depois nós vamos falar sobre o livro, hein? Vamos. Vamos lá. E aí, o que que a gente, o que que eu penso que é importante a gente estar trazendo aqui nesse Talks aqui? Que nós vamos, né, em nome da nossa Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, nós vamos apoiar o município de Ouro Preto e a fundação na qual o Aloísio é o fundador, a Fundação Sorrir, para que, a Fundação Sorria, para que esse trabalho, né, esse serviço que oferta ortodontia e plantodontia, né, para adolescentes, para crianças, começam crianças e daqui a pouco estão adultos, para que isso possa estar sendo agregado à rede de atenção à saúde bucal local aqui de Ouro Preto, como um ponto de atenção, um endereço complementar do Centro de Especialidades Odontológicas de Ouro Preto, para que o município de Ouro Preto possa, toda a produção, né, dos procedimentos odontológicos realizados pelos profissionais supercapacitados e qualificados que existem, que trabalham na Fundação Sorria, essa produção possa ser lançada no sistema de informação do Sistema Único de Saúde. E com isso, o município de Ouro Preto vai começar a faturar esses procedimentos, o que vai gerar, né, um maior aporte financeiro e outra coisa, e vai estar virando uma chave em Minas Gerais, onde Minas Gerais vai mostrar para o Brasil que existe um serviço com oferta de procedimentos e tratamento ortodótico, ortopédico e de implanta odontina. Incompleto. Incompleto, querida. Doutora Luísa, esse apoio é importantíssimo. Isso é maravilhoso, nós vamos trabalhar nesse sentido. Como o senhor está recebendo essa novidade aí, conhecer a doutora Jaqueline? Essa noite eu dormi mal. Ah, é? De tanto que eu sonhei. Meu Deus, eu faço ideia. Depois que eu conheci a Jaqueline, ela injetou em mim, assim, um entusiasmo, que eu sou um cidadão senil, né? Eu tenho 77 anos, então eu preciso dessas injeções, né? Que bacana. Essas injeções. Doutora Jaqueline, quando a senhora depara com uma pessoa, assim, um profissional, tem história, que tem amor à profissão. O que ele te faz na cabeça? E gratidão à vida de ter me possibilitado, ter conhecido o Aloysio, de ter conhecido esse trabalho dele. E isso é muito agregador, né? É o que a gente fala, né? O que eu tenho falado desde o dia da abertura aqui do nosso congresso. Que o que a gente quer é que o Sistema Único de Saúde, o SUS, os serviços do SUS, possam ofertar também, nas suas práticas, nas práticas odontológicas, dos meus colegas, das equipes de saúde, desse Sistema Único de Saúde, que essas práticas sejam agregadas com práticas condizentes com a melhor odontologia do mundo. Porque o Brasil tem essa característica de ser reconhecido como a melhor odontologia do mundo. A gente está vendo aqui nesse congresso as inovações tecnológicas, as inovações metodológicas, as inovações de material, de abordagem. Então, é isso que a gente quer. E a gente quer que Ouro Preto, com a Fundação Sorria, seja um disparador desses serviços da oferta da ortodontia, da implantodontia e da ortopedia, nas práticas odontológicas do serviço público. Porque, se o Brasil tem a melhor odontologia do mundo, essa melhor odontologia do mundo, ela precisa de ser ofertada para o cidadão. Porque, como a Luísio diz, saúde bucal é um direito de cidadania. E a gente precisa de estar colocando isso, de estar resgatando isso, para contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E é o que hoje, né, é o nosso lema. A gente precisa de contribuir para fazer real o SUS ideal. Então, é por meio de práticas, é por meio de parcerias com pessoas que têm o desejo. Porque é o desejo que move o mundo. E o Aloísio toda vida fez isso sem esperar nada em troca. Então, é o momento que a gente... Eu vou me sentir muito orgulhosa de participar desse processo de celebração aí, desse termo de cooperação entre o município e a Fundação Sorria, para agregar, né, esses serviços à rede de atenção à saúde bucal local e que vai somar de formas na micro-região, que vai somar na macro-região, que vai somar no nosso estado e que vai somar no nosso país. É, doutora Luísio. Muito, muito honrada de depositar o Aloísio. Olha, olha, olha a dimensão... Não deu para dormir mesmo, não, mãe? Olha a dimensão das palavras dela. Que coisa. Eu podia dormir desse jeito? Não, não, não. A cabeça ali abriu pensando já nessa parceria maravilhosa, nesses atendimentos, não é? Olha, a gente tem... Como um fator gratificante, a gente tem encontrado por aí, inseridos no mercado de trabalho, pessoas que passaram pela Fundação, que me enchem de orgulho. A minha filha mais velha hoje... É a doutora o nome dela? Não, a Carolina é a segunda. Eu tenho uma filha mais velha, que hoje é assessora da Luísa Trajano do Magalu, Magazine Luísa. Ela é jornalista, trabalhou 18 anos na revista Exame, como editora. Minha colega de profissão. Minha colega querida. E ela hoje está trabalhando com a Luísa Trajano. E a Luísa Trajano tem uns programas maravilhosos, que é uma empresária muito dentro do seu tempo, muito preocupada com o social. E ela elaborou um programa para treinamentos de negros. 22 mil negros foram inscritos neste programa, em que eles foram selecionados. Acho que 19 ou 20, para serem executivos da empresa. E o negro que tirou o primeiro lugar neste programa chama-se Clayton Xavier. Que é um ex-frequentador da Fundação Sorria. Olha, lá em São Paulo. Maravilhoso. Em São Paulo. Que orgulho, hein? Maravilhoso. E ele, minha filha, que o entrevistou. E perguntou para ele de onde ele era. Meu. Ele disse, eu sou de Ouro Preto. Nossa. Ele é engraçado, eu também sou. Que coincidência feliz. Esse mundo é pequeno. A minha filha disse para ele. Pois é. E você, meu pai, meu pai é dentista lá em Ouro Preto. Você conhece ele? Doutora Luísio? Eu conheço. Passei por ele. Fiz tratamento ortodôntico. O homem é um manequim. Mas a beleza dele é o sorriso. E eu tenho aqui gravado aqui no meu celular. Que bacana. Um depoimento dele maravilhoso. Maravilhoso. Que eu vou mostrar para a Jaqueline o depoimento dele. Isso é muito gratificante. Olha um país. Você receber isso na vida, assim, ver, né? Um ex, como diz o outro, é uma pessoa que frequentou ali a fundação, sorria, não é isso? E aí depois poder reencontrar e ver que está aí com sucesso. Gente, você é uma mulher maravilhosa. Mas você não seria tão maravilhosa assim se você não tivesse esse sorriso. Com certeza. Então, a minha filha fala lá em São Paulo, nas entrevistas, nos testes psicológicos, etc, etc. Para a admissão dos funcionários, eles olham primeiro ao riso. Gente, é tudo, gente. É tudo. Minha avó costumava falar que a boca é a sala de visita. A boca é maravilhosa. A boca ornamenta o rosto. Por que as pessoas mais pobres não têm esse direito? É injusto. Chega a ser injusto. É injusto. Eu me emociono quando falo isso. É verdade. Porque é injusto. O direito está aí para todos. E essa é a nossa luta. Essa é a nossa luta. De trabalhar, no caso, no recorte da saúde bucal, a gente trabalhar, fortalecer a equidade. Porque a ordem, a lógica não pode mais ser por ordem de chegada. A lógica precisa de ser por critérios de priorização. Por risco familiar. Porque a literatura coloca, gente. Saúde bucal, problemas bucais, é determinado socialmente. São os negros que têm mais problemas. São os pobres que têm mais problemas. E são as pessoas que mais necessitam. As que têm menos escolaridade. A literatura coloca isso. Então, o Aloysio, com essa fundação dele, isso é de fundamental importância, gente. Para aumentar a autonomia das pessoas. Para resgatar essa saúde bucal enquanto direito de cidadania. E uma coisa que é importante, Adietuza, que eu penso que é importante a gente estar utilizando aqui esse espaço para falar, é que aqui nesse congresso também, da segunda semana de Tiradentes, da Odontologia Nacional, o Aloysio é um escritor. E ele está, querida, preparando um novo livro. Nossa! A gente nem falou ainda do livro que lançou e ainda tem outro? Já tem outro. Já tem outro. Não, então, peraí. Vamos por partes. Então, vamos por partes. Vamos por partes. Doutora Aloysio, conta para a gente sobre esse livro aí que o senhor fez o lançamento agora. Ainda não foi feito o lançamento. O que eu presentei. Sim, a doutora Jaqueline recebeu pelo controle. A doutora Jaqueline, não, foi quando nós fizemos 25 anos de fundação. Ah, então foi o livro dos 25 anos da fundação Sorria. Isso, isso. Aí mostra ali toda a história. Toda a história. Agora. E agora. Agora vai ser uma coisa inédita. Ah. Porque eu fiz 50 anos de profissão. Eu formei em 1972. Me formei em 1972. Em 2022, fiz 50 anos. Aham. Eu tenho uma cunhada que é pesquisadora. E ela tem uma editora. E ela tem uma editora. Então, ela fez uma pesquisa profunda dos profissionais de saúde aqui no século XVIII, século XIX. Ouro Preto chegou a ter 25 mil habitantes no século XVIII na cidade. Era uma serra pelada. Porque, porque, porque nós tivemos 4 milhões de escravos de africanos vindo para o Brasil. E aqui teve uma concentração enorme de africanos e comendo açúcar, carboidrato, que é uma fonte energética, sem os cuidados necessários de profilaxia. Eram, 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 as dores de dentes eram terríveis. Então, aqui, muitos, muitos cirurgiões, médicos e cirurgiões vieram para cá. E o primeiro dentista que fez um trabalho maravilhoso, que editou um livro chamado O Erário Mineral, ele veio para cá à procura do ouro. Mas, ele como era, era, era cirurgião, ele começou a cuidar das pessoas que padeciam de dor. O Erário Mineral, Luiz Ferreira, Luiz Ferreira, o terceiro nome me fugiu agora. Esse foi o grande, foi praticamente o primeiro dentista que existiu aqui na região. E outros também apareceram por aqui. Então, esse livro faz uma pesquisa. Luiz Gomes Ferreira. Luiz Gomes Ferreira. E tem também o Lunário Perpétuo, também, do Jerônimo Cortés, também, que editou um livro, também, falando sobre as agruras, as dores, os sofrimentos, as tragédias da dor de dente aqui na região. Então, ela fez uma pesquisa profunda de toda essa condução do processo aqui. Então, a gente faz a conexão século XVIII, século XIX, criação da faculdade de medicina aqui, criação da faculdade de odontologia aqui, em Ouro Preto. Aqui teve faculdade de odontologia. Aqui teve faculdade de odontologia. E interliga com a Fundação Sorria já no século XX. A nossa fundação foi em 1990. Então, ela faz um sequencial dessa trajetória e o que nós representamos hoje para essa população mais socialmente, mais desguarnecida e mais vulnerável. E outra coisa, o CRO de Minas Gerais vai participar do lançamento desse livro. Ah, o senhor não falou isso. Você me conta a novidade, as novidades. O custo da edição é R$ 50 mil. São mil exemplares no valor de R$ 50 mil cada um. Só falta agora ir para a gráfica. Está aqui em minhas mãos o livro. Já está quentinha aí. Só falta ir para a gráfica. Eu consegui de uma empresa de engenharia, Geosol, eu consegui R$ 15 mil de patrocínio. E ontem, por isso é que eu não dormi mais também, depois do que aconteceu aqui ontem. O Rafael Castro proporciona a nós, a Fundação Sorria, a complementação financeira. Que maravilha! Que coisa boa! Pensa, mas o livro vai sair, Eretuza. O livro vai sair agora. A doutora Jaqueline, né, ela vai poder falar muito melhor que a preocupação hoje em dia do CRO e MG é o quê? É valorizar tanta classe, né, incentivar os profissionais, né, mesmo? Exatamente. Cuidar como filhos. Exatamente. Não é, doutora? E esse registro, gente, isso é muito importante. Olha o que o Luísio trouxe. Vai trazer uma linha do tempo. Uma linha do tempo. A linha do tempo da odontologia, das práticas odontológicas aqui nesse território. Que bacana! Então, é uma forma de deixar registrado a história. A história que muitas vezes ela é verbal, é uma história oral, contada por meio da oralidade. Mas que se a gente deixar, vai acabar, vai sumir, vai se esvair. Então, um registro é de fundamental importância. Então, é mais, foi mais uma conquista, mais um avanço, mais um item interessante, importante que o CRO de Minas proporciona, que é fazer essa complementação, né, e ser um dos patrocinadores da edição, da publicação, do lançamento desse livro aí, que o Luísio, né, está capitaneando aí, que o Luísio, de forma brilhante, né, de forma apaixonada, ele está, ele vai lançar. Então, a gente está ansioso aí, aguardando. Eu não poderia esquecer, não poderia esquecer de dizer que a pesquisadora chama-se Francelina Ibrahim Drummond. Parabéns para a Francelina. Parabéns. Parabéns para todos, né, para toda a equipe. Para a Luísio, para a Fundação Sorrinha. Doutora Luísio é uma pessoa maravilhosa. É verdade. Como que isso é tão importante, você se importar com o próximo, é o que está faltando tanto, né? É verdade. E quando a gente encontra pessoas assim, que dedicam a vida inteira a se preocupar com o próximo, a gente tem que se orgulhar, tem que parabenizar. Então, a salva de palmas para o senhor, viu? Muito obrigada, parabéns. Eu agradeço muito. Que Deus te dê muita vida ainda, muita saúde, para poder continuar nesse projeto maravilhoso. A Luísio é o cara. Né? Incentivar outros profissionais. Agradeço demais a essa criatura linda aqui, ó. A doutora Jaqueline é maravilhosa. Que proporcionou esse link. Sim. Essa é outra que está no mesmo, uma profissional que encontra-se no mesmo caminho do senhor, viu? Eu tenho muito grata de ter conhecido a Luísio e de ter, né, de por meio dele aí, ter tomado conhecimento da fundação e a gente quer caminhar junto com a fundação dele. Que bacana, parabéns mais uma vez, muito obrigada, viu, do senhor, por estar participando aqui conosco. Parabéns para você. Obrigada, viu, doutor. Por ter conduzido tão bem a nossa... Que é isso, obrigada. Nossa prosa. Nossa prosa, o nosso proveio. Essa energia gostosa aqui, bonita, né, doutora? Muito obrigada, Aretuza. Obrigada, querida. Obrigada, Luísio. Um grande abraço a todos e a todas. Um abraço, tchau.